Quando capacitamos e treinamos nossos colaboradores, aumentamos o engajamento do nosso time e automaticamente o da empresa. Mas você sabe a diferença entre capacitação e treinamento? Meu nome é Ellen Mota, faço parte do time de Marketing da Nereu e hoje vamos entender o que é capacitação e treinamento e suas diferenças. A capacitação profissional mapeia as competências existentes no talento e as que precisam ser desenvolvidas. Além de auxiliar nas análises das necessidades da empresa e de cada setor. A partir disso, a capacitação desenvolve novas hards e soft skills para o crescimento profissional. O objetivo é elevar o desempenho e eliminar obstáculos que impeçam o colaborador de aplicar seus aprendizados, habilidades e conhecimento do dia a dia. Quando falamos de treinamento, estamos nos referindo ao processo que tem como foco o aperfeiçoamento das habilidades do colaborador. Ou seja, garantindo ensinamentos e métodos que vão alcançar os objetivos da empresa. Por mais que os termos capacitação e treinamento pareçam similares, existe uma diferença entre eles que é importante pontuar. Na capacitação, o foco é preparar o talento para que ele desenvolva suas atividades com autonomia, criando novas competências e ensinando novas habilidades. Já o treinamento potencializa conhecimentos que já existem no colaborador, melhorando suas habilidades e comportamento. Bom, para o profissional realizar suas tarefas com autonomia e independência, é necessário que ele esteja preparado. Por isso, capacitação e treinamento são tão importantes nesse processo, pois são maneiras de focar no desenvolvimento de novas competências e melhoria das que já existem. Ao criar essa cultura de aprendizado por meio da capacitação e treinamento de talentos, a gestão de pessoas atua de maneira mais estratégica, antecipando possíveis cenários e oportunidades que podem aparecer. Quer saber mais sobre o assunto? Clique no link na descrição do vídeo e veja o artigo completo. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então deixe aqui nos comentários dúvidas ou sugestões sobre o tema. E não se esqueça, curte e compartilhe! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto